E aí, clã? Beleza? Aqui é o Igor, com mais um vídeo do nosso querido jogo aqui, St. Coulthard, The Yellow Mask. Vamos continuar diretamente onde a gente parou. No último episódio, como vocês viram, a gente teve uma conversa, uma discussão ali com o Nicolai, o marido da nossa irmã, nosso cunhado. E finalmente, ele contou pra gente onde que tava a Bíblia, né? Do Benedek aqui. Então, paramos aqui, voltamos pra cabana pra gente buscar a Bíblia, que ele disse que tava naquele armário onde tinha os sapos, né? Então, vamos lá ver o que vai acontecer. Deixa eu só... Ah, e agora a gente tem mais itens, né? E agora um rosário e a caneta. E um rosário e uma caneta agora. Será que a gente tem opções diferentes aqui agora? Vamos só ver. Aqui a gente consegue... Isso não é um estupro. E o ar dentro não é solido. Isso é profano. E eu percebi também, pessoal, que no... Que se eu ficar falando por cima da... Quando esse cara tá falando, meio que fica um pouco mais difícil pra você entender. Eu vi pelo celular a legenda e pelo computador. Acho que dá pra vocês acompanharem pela legenda. Acho que dá. Então, quando os personagens falarem, coisas muito longas, né? Eu vou ficar quietinho pra eles... Pra eles terem a fala deles, né? Certinho. E aí eu... É... Depois que acabar a fala deles, eu sei lá, falo alguma coisa com vocês. Dou uma breve explicação do que ocorreu. Tá? Senão vai ficar aí a minha voz e a voz do personagem por cima. Pode acabar confundindo. Mas quando for diálogo curto, assim, eu falo. Sem problema. Ele... Sim, eu estou aqui. Ele tá ali ainda. Tá, vamos lá. É... Vamos ver o retrato aqui agora. Tudo a gente já tinha visto, né? É como se olhar para um céu semelhante, completamente negro, caldo, silêncio. Certo. É, acho que não vai ter coisa nova, não, pra falar a verdade. Pode tentar olhar. A máquina de costura e os bonecos ali, né? Porque um boneco o Nicolai pegou. O Nicolai pegou. O Nicolai pegou uma coisa parecida. Eu ainda posso ouvir o som na minha cabeça. Ver as imagens desses dias de idade de idade na minha cabeça. Certo. Olha lá, vai ter tocado no boneco. Tá, repetiu só. Rosário, mas boneco. Se eu não for deixar o monastério, pensamentos como essas não teriam me enxergar. Nada a ver aqui. Uma caneta provavelmente também não. Deixa eu pôr caneta na escultura. Eu tenho dificuldade de encontrar um motivo. Não consigo achar um motivo, é? Tá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deve ser em lugares específicos que a gente faz. Estou ouvindo esse som terrivel muitas vezes na minha vida. Estou ouvindo esse som terrivel muitas vezes na minha vida. O load é demorado quando eu passo para outra parte. Pelo menos quando sobe aqui essa escada, né? Tá, foi. Pira de sapos, vamos lá ver. Fregos e fregos e mais. Eu não as atingi antes. Como eles se caíram? Há algo que está confiado dentro. Parece que... Deve ser... Minha Bíblia. Minha Bíblia. Isso nunca teria acontecido se... Decidiu de entrar? Nicolai? Eu vou falar que é Nicolai, tipo, né? Ele que está ali embaixo, mano. Nicolai? Por Deus, responde-me! I must get out of here before it's too late. There's nothing else for me in this heap. Tá, não tem mais nada aqui. Caraca, velho. É o mesmo odor que eu senti no Nicolai. Eu estava certo, mas... É possível que ele me contasse a verdade sobre a defesa? Aquele homem roubou suas roupas também? Bem... A gente pegou a Bíblia, né, agora. Isso é uma notícia estranha. É estranha. Se a gente pegar um lápis, caneta, na estante de livro, sabe que a gente consegue alguma coisa? Provavelmente o lápis vai ser no quadro, se for alguma coisa, né? A gente consegue fazer nada também. A bolsa dele aqui. Nada, está vazia também. Cama. Se eu não deixar o monastério, também não tem nada. Tá, vamos... Cadê o quadro? Tela. Tela, no caso, né? É uma pintura inacabada de o que parece ser como uma mãe e um filho, estando em uma caneta ou um... Cadê o quadro? Vamos pegar aqui a caneta. Caramba, mano. Não consegue fazer nada aqui. Bancada de trabalho. Isso me faz pensar. São todas as criaturas na esta casa consequências de alguém's imaginação ou experiência? Também não tem nada. Então, caneta e livro. Vamos ver. Ideia estranha. Tá, também não conseguimos nada. Vamos ver a janela aqui, se ele consegue ver alguma coisa. Não tem ninguém fora. Nem quem lá fora. Mano, acho que vai dar um susto quando a gente descer essa escada, velho. A porta está trancada ainda. Eu gosto da luz divina entrando, velho. Caraca. Bom, pessoal. Vou pedindo para vocês. Já se está curtindo aqui a série, se curte também o canal, deixar o like aí, mano, para ajudar. Estou aí na meta de mil inscritos, mano. Me ajuda aí a chegar nesses mil inscritos. Então, ajudando também. Você também pode ajudar de uma forma passando o canal aqui para os seus colegas, seus amigos aí, primos, sei lá, alguma pessoa que curta games, né? Ajuda aí, mano, para alcançar a meta aí de mil inscritos, mano. E muito obrigado novamente a todos os inscritos que sempre estão chegando aí, mano. Muito obrigado a todos. Então, se inscreva também aí se você for novo. Se quiser acompanhar aí os vídeos, é de segunda a sexta, na partezinha da tarde. Vários vídeos de vários jogos, várias séries. Vários estilos de jogos também, tá? A gente não é focado no canal, não é só um estilo de jogo, não. São vários. Em breve vai ter mais novidade aí. Tá, a gente consegue fazer mais nada aqui, né? Não vejo motivo de a gente usar coisas aqui. Vamos só ver aqui, o rosário e a pilha de sapo. Sei lá, vai que ele consegue fazer alguma coisa. Quero ver só o rosário e a bíblia. O que que acontece? Vamos ver. Ideia estranha. Não sei se você já fez isso já. Só para descargo de consciência. Bíblia, mas pilha de sapo tem motivo também, é. Tá, vamos descer então. Vou descer, porque a gente ouviu o barulho e o Nicolai não respondeu, mano. A gente chamou. Tá. Não me parece ter coisas diferentes aqui. Então vamos sair para a porta. O que você quer? Não sei se foi o Nicolai. É tão escuro lá. Tentando de novo para desaparecer? Eu não posso ficar em esta casa. Eu tenho que ir para a cidade e tentar encontrar a Victoria. Talvez isso foi ela. Talvez isso foi o Nicolai. Ou talvez isso foi um estranho. Deus, eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu tenho que ir. É, mano, ele não sabe quem é, velho. Ele não tem noção ainda de quem seja. Não tem noção ainda de quem seja. Ele achou que era o Nicolai, né? Mas estava muito escuro, como ele falou. Vamos para a cidade agora ver o que vai se passar, mano. O negócio está... O negócio está doido, mano, aqui nessa cabana. Está bizarro, mano. Então vamos lá. Vamos ver. Aqui na porta, né? A gente não lembra se a gente tinha tentado entrar. Eu preciso de uma chave para ver o que está escondendo ali. É, precisa da chave para ver o que acontece ali. Eu passo o mouse, assim, às vezes, na tela para ver se tem alguma coisa... Que às vezes você consegue clicar em tal objeto. Só quando... Eles estão comandos e criados em toda a rua. Eles provavelmente se tornam toda a casa como uma cruzada. Só quando você passa certinho por ele, assim. Tem dois caminhos, mano. Tem uma outra cabana ali, ó. E mais para o meio aqui. E agora, para onde a gente vai? Eu acho que eu vou para... Cara, eu vou para esse lugar aqui, mano. Vou para esse lugar, vamos ver o que vai acontecer. Alguém se escondeu na janela ali quando ele estava chegando. Falou que vamos ver se tem informação sobre a Victoria, né? A irmã dele. Anjo caído. A árvore segurando... Nossa, mano, eu não vi estranho. A árvore segurando... O dono parece ligar. A lastra da... Da casa. Eu não posso... Eu senti como a minha espina ia sair da minha espina. É, não conseguiu levantar. Tenta de novo. Pesado demais. Tá. Vamos ver aqui a árvore. É, não conseguiu também. Quer dizer, não teve nada de... De especial nessa... Nessa árvore, quero dizer. Bom, tem porta-janela. Vamos ver aqui... Primeira janela. Porta-janela ali também. Não tem nada. Tá. Está escuro e barato. No meio da sala, eu posso ver apenas alguma roupa cobrada. Batada em luz de luz. Tá vazio, será? Será que está vazio? Nossa, tem uma carne morta ali no vaso, mano. Como assim? Vamos ver nessa janela aqui. Não tem nada a ver aqui. Só a escuridão. Só a escuridão. É. Vamos ter que entrar, mano. Vamos ter que entrar. E é agora. Porta. E se a gente consegue entrar, na verdade, né? Vai que está fechada. Você não me interessa tentando levantar o seu lindo anjo? Não deveria ser deixado negligenciado assim. Pode bater na porta, né? Bate de novo, com licença. Eu vou bater na porta, mano. Eu... Nós... Nós chegamos ontem na noite. Você provavelmente nos ouve. Uma mulher e eu tivemos um coro alto em frente da casa do quebrado. Eu estou procurando ela. Caraca, a gente pode falar aqui duas opções. Primeira, vivendo tão perto da floresta, imagino que a visite com frequência, não? Segunda opção. Em algum momento depois que chegamos, talvez até durante a noite, ela deixou a casa. Eu vou falar segunda opção, mano. Porque... Ele está falando que vir perto da floresta deve visitar ela com frequência. Nem sempre, né, mano? Pode estar sem ver alguma coisa. Talvez durante a noite. Deixou a casa. Em algum momento depois que chegamos, talvez até durante a noite, ela deixou a casa. E não voltou. Você viu aquela mulher? Talvez ela nunca deixou. Eu não sei. Agora a gente pode falar outra opção. Viver tão perto, eu acho que você visitar as cães muito tempo. Se você quiser entrar, é seguro? que bizarro, mano. Fica fazendo só ficar... sei lá, mano. Ele não queria pesterar você. Ronsnando. Abriu. Isso foi um erro. Eu, 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 eu nunca deveria... Caraca. Caraca, velho. Vaza daí, mano. Vaza daí, ó. E agora a gente tem a opção aqui de ir pra floresta. E essa outra opção aqui que tá com a... com a neblina. A opção que tá com a neblina. Vamos pra outra aqui que da floresta abriu agora, né? Vamos pra... a da... neblina aqui. E assim, eu descendo into the valley of the shadow of death, oblivious of what this decision meant. Meanwhile, Nikolai was already walking there. Cidade lá. Huh. She was right. This town really is a hidden gem. one that should have been buried so deeply as to never been found. Well, we're here now. So let's hear what our perpetrator has to say. Tá, agora a gente tá com o... o Nikolai chegamos na cidade aqui agora com ele, né? Cidade, tem alguns caminhos aqui. Não consegue entrar em casa, eu acho. Em algumas casas, eu acho, não sei, né? não sei. Bom, acho que vai ficar por aqui esse episódio, pessoal. Esse episódio vai ficar por aqui. Mano, foi tenso ali com o... o... o Benedek. Caraca, foi tenso aquela casa, ele pensou um... eu achei que era um cachorro que tava rosnando, depois... acho que ele viu alguma coisa e realmente ficou muito assustado, mano. Foi... foi tenso ali, mano. Foi tenso. Então é isso aí, pessoal. Deixa um like aí se você curtiu, mano. Se você tá curtindo a sério, como eu sempre falo pra vocês, às vezes a pessoa esquece de dar o like mesmo, por isso que eu tô sempre, sempre lembrando aí. Tá? É bem interessante aqui, tá? Um mistério bem da hora de acompanhar esse jogo. Então, se inscreva no canal pra você não perder mais nenhum episódio. Tá? Ativa o sininho também pra receber... pra sempre saber quando vai... pra sempre receber a notificação, né? Quando tem vídeo. Mas sempre cola aí de segunda a sexta que tem vídeo de segunda a sexta na parte da tarde. Bom, então comenta aqui, acharô, por favor. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um abraço. Valeu. Falou. Fui.